E agora é hora de falar sobre o Mundo da Bola, com ele Celso Kinder, é claro, todos os destaques aqui no JR23, fala aí Guilherme. Vamos lá, Samuel Cícero, vamos a eles, ligadinhos aqui no JR23, todo mundo com a gente, porque o César Frenca Basquetebol venceu mais uma partida ontem pelo Novo Basquete Brasil, o NBB, ao receber a equipe do Pato Basquete na capital do calçado, ou capital do basquete também, é claro. Olha, o time fez uma boa partida, primeiro, segundo, quarto, no terceiro, quarto, aí o time arrefeceu um pouquinho, viu Samuel Cícero? Acho que um pouquinho da comemoração, o cansaço, né, de muitos jogos na sequência, o time deu uma desconcentrada, o Joginho ficou muito irritado também com os erros, o time ao todo cometeu 20 erros na partida, é um número que o César Frenca não está acostumado, até que um caninho, com certeza, deve continuar a conversa com os jogadores ao longo dos próximos dias para ajustar isso, porque tem confrontos internacionais, obras, e também Universidade Concepción do Chile vem à Franca, sexta e domingo, para jogar contra a nossa equipe, pela terceira fase, da primeira fase da Copa Champions, das Américas de Basquetebol. Mas ontem, apesar das dificuldades que o César encontrou em um ou outro momento, o time se saiu bem, conseguiu fazer suas boas jogadas e repetir aí mais uma vitória em seus domínios. Vale ressaltar que o estreante, ou semi-estreante, porque a segunda partida de Mike Smith pelo time de Franca, foi muito boa, viu? Nem parece que o cara chegou a pouco. Ele obteve ontem 14 pontos dentro de quadro, ou seja, uma pontuação muito boa, fez bola de 3 pontos, deu 4 assistências, ou seja, Mike Smith vai se consolidando aí dentro da equipe do César Frenca Basquetebol em tão pouco tempo. O time vai se reforçando cada vez mais, porque vai afunilando aí as competições, e a gente sabe que logo, logo, na segunda fase da Champions, fica mais difícil, né, Samuel Centro? Pois é, são jogos seguidos, né, e com certeza a busca pela regularidade é algo também desafiador para o próprio atleta, né, que não quer errar, quer sempre manter os acertos, né, e manter o ritmo de vitórias da equipe também. Exatamente. Ontem a gente teve uma boa pontuação também por parte do Lucas Mariano, que ficou 16 minutos praticamente em quadra e converteu muitas bolas importantes para o time, teve uma eficiência de 21 pontos, foi excepcional. Agora o Lucas Dias ontem brilhou, ele fez a diferença. Ao todo, o Lucas Dias ontem converteu 11 pontos, teve também aí 12 rebotes, olha só, e 10 assistências, ou seja, um triplo-duplo. 3 pontos da partida, 3 performances com mais de 10 pontos, ou seja, ontem o Lucas Dias brilhou demais, eficiência gigante de 32 pontos dentro da tabela do NBB. Ontem o brilho foi realmente do capitão do César Frenca Basquetebol, viu, Samuel? Pois é, e a equipe vai também focada, né, em uma outra competição, jogando três competições e a equipe também já tem agora compromisso no fim de semana. Exatamente. E por falar no compromisso no final de semana, a gente vai ouvir o Lucas Dias, que após a partida deu entrevista e foi trollado também por alcançar o seu triplo-duplo. Vamos ouvi-lo aqui. Deu tudo certo no Super 8, a gente está muito feliz de ter conquistado esse título, a gente sabia o quanto era importante para o nosso crescimento, a gente sabia que quando passava a gente não pôde disputar, foi um quelegais a mais que a gente fala, né, cara? Então, acho que o time está de parabéns, eu acho que o jogo hoje foi bom para a gente, porque a gente estava na sequência pesada, mas a equipe do Pato é uma grande equipe, igual eu disse. O Joe está num momento muito bom na carreira, e o jogo quase apertou no final ali, mas a gente teve maturidade para sair com essa vitória importante. Triplo-duplo e capitão, é o presente para o neném? É, a gente está muito feliz, acho que é a primeira da carreira, como adulto assim, eu já fiz uma vez como na LDB, e aí o pessoal falou, bota uma assistência lá, vai, e o coach estava, e a gente tinha minutagem para jogar hoje, aí o coach falou, não, tá, vamos lá, eu falei assim, uma assistência? Eu falei, ah, vamos lá, então, aí quase não saiu ainda, mas graças a Deus do céu que vai sair. Ah, está ligado, né, Maratinho? Quem falou com você? Essa aí é a trolagem que os meninos fizeram com ele após a entrevista, por chegar ao triplo-duplo, o primeiro da carreira de profissional, então, parabéns ao Lucas Dias, que jogou muita bola ontem, viu Samuel Centro, que demais. Bacana, né, e a imagem também, né, dos torcedores, né, dos fãs, acompanhando aí o ídolo, né, da equipe do SESI Franca Basquetebol, o Lucas Dias, que é um jogador acima da mente, com certeza. Com certeza, bom, a gente passa aqui no JR23, a mais uma imagem para que a nossa torcida, nossos torcedores do SESI Franca Basquetebol e a nossa audiência possam acompanhar. O SESI Franca alcançou ontem, então, 26 assistências contra 12, 36 rebotes contra 38 do Pato Basquete, foi melhor, 12 bolas recuperadas do Pato Basquete, 7 de Franca, 20 erros a 14, nos lances livres, Franca teve 75% de aproveitamento, 10 bolas de 3 pontos em 29 tentadas e 23 em 29 2 pontos, ou seja, um bom desempenho para a equipe na noite de ontem, diante da sua torcida no ginásio do Pedro Cão. Apesar dos erros, 20, o SESI Franca jogou muito bem.